Minha nossa, que calor que tá hoje, né, Julie? Será que as meninas estão fazendo em pleno sabadão? Que tal a gente sair pra, sei lá, tomar um sorvete, um açaí? O que vocês acham? Tô aqui de boa, à toa, só, quer dizer, pra Julie, minha cachorra. Que tal, meninas, a gente ir aqui pertinho do condomínio, naquele lugar onde vende açaí, porções, sorvetes, o que vocês acham? Perfeito, então, vamos se controlar, daqui a 10 minutinhos, eu tô saindo aqui de casa, tchau. Que foi, peteca, que tá olhando? Ô, que pede, fica aqui sozinha, o que as meninas tá fazendo? Chama elas pra gente vir pra cá e fazer alguma coisa juntas em pleno sabadão, tipo... E aí, meninas, o que vocês estão fazendo aí em pleno sabadão? Tô aqui, dançando sozinha, né? Sozinha não, minha cachorra tá olhando eu dançar, né? E vocês, o que vocês estão fazendo? Ô, meninas, vocês podiam vir pra cá pra gente ficar dançando? Ô, a gente podia ir na pracinha comer o açaí. Nossa, mas vocês reclamam, né? Nunca tem dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ai, gente, o açaí é só seis reais, nossa. Beleza, então. Vamos lá pro pracinha, a gente se encontra lá daqui a pouco. A gente faz um rateio e compra um açaí, um pra cada um. Compra um pequeno mesmo. Oxe, seis reais, todo mundo tem, ué. Eu tenho cinco conto, vou ver se minha mãe descola um real pra eu emprestar. Pobra uma coisa triste. Fica aí, que eu vou ali pra pracinha com as meninas. Se der, eu trago alguma coisa pra você. Se eu achar um ossinho no caminho, jogado no chão. Deixa eu ir lá. Vou pegar meus cinco conto, que eu não cheguei aqui. Mãe, eu tô indo pra pracinha com as meninas, viu? Vou tomar açaí com elas, tá? Ai, por acaso, o senhorita tem dinheiro pra comprar açaí? Tenho sim, eu tenho cinco conto pro guardeque, que minha madrinha me deu. E esse era tão real pra me arrumar aí. Ah, menina, você não perde essa maninha de quanto de dinheiro, né? Eu não tenho, não. Nem ver. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou ver se eu descolo com as meninas um real. Mas pelo menos cinco eu já acabei. Vou lá, tá? E aí, cheguei, beleza? Oi, Jaciara, Natasha. E aí, meninas, beleza? E aí, Jaciara, onde você sugirir a gente tomar açaí? Bom, eu sugiro a gente tomar açaí da dona Rita, que é o lugar mais barato que vende açaí aqui. É o da dona Rita, seis reais, pequeno. Ah, Jaciara, o açaí da dona Rita é puro gelo. Eu não vou, não. Tô fora. Ai, Natasha, credo. Bom, eu sei que é puro gelo, mas é o jeito que ela prepara. O dia que eu trabalhei lá, eu preparei um açaí pra mim e ficou puro gelo. Mas a dona Rita não sabe preparar açaí mesmo, não. É gelo puro mesmo, mas é o lugar mais barato. Bom, eu sugiro a gente comprar açaí lá no point do açaí, ali na esquina. Pô, lindão, demorou. Ah, lindão, mas eu acho que lá o açaí pequeno é oito reais, se eu não me engano. Bom, meninas, eu tenho uma sugestão. A gente podia ir lá ver o preço. De repente, se o açaí pequeno não tiver muito caro, a gente compra um grande, faz um rateio. E um grande dá pra nós três, vem bastante. Tá bom, então, bora lá curiar os preços. Fechou, bora lá. Oi, cheguei. Oi, cheguei. Oi, meninas. E aí, vamos de açaí? Porque eu não tô aguentando o calor que tá hoje. Vamos, porque esse açaí vai ajudar a gente a esfriar esse calorão que tá hoje. Bom, deixa eu escolher o meu. Bom, hoje eu quero um açaí mais magrinho, tá? Sem Nutella, eu vou querer só leite pó no meu, banana, morangos, é. Coloca morangos no meu, tá? Oi, moça, por gentileza. O meu açaí eu vou querer com granola, o nozes, tá? Bem pouquinho leite condensado, banana, uvas, tá? Uvas passas, se tiver também, pode pôr. Eu vou querer isso aqui, tá? Moça, o meu açaí vai ser completinho. Não precisa tirar nada. Põe tudo que tiver aí, você pode pôr no meu açaí. Ai, estava me esquecendo de pedir o açaí da Julie. Moça, por favor, eu vou querer um açaí grande, completo e pra viagem, viu? Bem completinho. Julie é sua irmãzinha? Julie é minha cachorra. Você vai comprar açaí pra sua cachorra? Claro, minha cachorra também é gente. Ela também merece desfrutar do melhor açaí. É. Bom, se a prima Bruna pode comprar açaí pra cachorra dela, eu também posso comprar açaí pra minha cachorra. Moça, por favor, dê um açaí completo também pra viagem, que eu também vou levar um açaí pra minha cachorra. Não sei ver, não sei ver, não sei ver, não sei ver. Não sei ver. Olha lá na tabela, eu falei pra vocês, olha o preço. Açaí pequeno, oito. Açaí médio, doze. Açaí grande, de oito. Muito caro, mano. Ô, realmente, o valor do açaí pequeno tá salgado mesmo. Ah, meninas, vamos lá pra dona Rita mesmo, comprar açaí por um gelo. Não, Josiara, dona Rita, não. Vamos a juntar e a gente faz um rateiro e compra o açaí grande. Vem bastante, dá pra nós três dividir, é melhor. Ô, lindar, uma boa ideia. É, a gente a junta e compra o açaí grande. Aí a gente passa de mão em mão. Cada uma pega uma colher. Boa, boa. Bom, já vou adiantar e já pedir o açaí grande, porque tá começando a lotar aqui. Moça, a gente vai querer um açaí grande, tá? Completo. A gente faz o rateiro aqui. Paz na Ceara, passa o dinheiro pra cá, pra mim já inteirar, pra pagar o açaí. Bom, eu tenho cinco reais. Cinco reais? Mas o açaí pequeno lá na dona Rita era seis reais. Então você veio com cinco reais só. Ah, é que minha mãe não tinha um real. Aí eu tinha cinco, eu ia pegar um real com vocês. Ué, esperitinha. Tá, então passa pra cá os cinco reais, a Ceara. Tá, deixa eu pegar meus cinco reais aqui pra vocês, pra gente inteirar. E aí que o próximo tá aí grande. É, menina, assim... Eu perdi meus cinco reais, eu tinha colocado aqui, ó, e não tá mais. Sabia, sabia. Então quer dizer que você perdeu o dinheiro. Eu não acredito, a Ceara, só você mesmo. Ah, mano, você tá de brincadeira com a gente, né? Fala que é brincadeira, que você não perdeu coisa nenhuma esse dinheiro. Ah, meninas, eu não tive culpa. Não brinquem comigo, eu não tive culpa. Eu perdi cinco contos. Eu tenho certeza que você fez cursinho pra ser esperta, porque não é possível. Não tem uma vez que você não saia com a gente, que você não tem desculpa. Agora perdeu o dinheiro, né? Fazer o que agora, né? Eu e a Natasha vai ter que pagar o açaí grande sozinha, nós duas. Que raiva, que nervoso. Bom, então eu vou embora, fiquem aí. Compre o açaí só vocês duas mesmo e eu vou embora. Tá, a Ceara, pode ficar. Fica, não precisa ir embora, não. A gente divide o açaí com vocês. Bom, por mim, lindal, a gente comia esse açaí só nós duas. Não dividia coisa nenhuma com ela. Vocês vão deixar eu comer açaí com vocês? Valeu, amigas, valeu, amigas, valeu. Lindal, não esquece de pedir as colheres, viu? Moça, por favor, três colheres. Obrigada. Vamos, meninas. Bom, meninas, eu parei com açaí por hoje. Duas colherzinhas já foi o suficiente. Confesso que eu já tô cheia. Se eu quero água agora, eu vou deixar o meu resto aqui. Parei, parei. Bom, confesso que eu também já empapucei de açaí. Vou deixar o meu aqui. Agora eu soubeu de aguinha. Bora fazer um rodízio, hein? Uma colher pra cada e vai rodando. Mas, a Ceara, não é pra você comer tudo, não. É só uma colherzinha. Passa pra cá. Nossa, que delícia de açaí. Tô na tarta. Pô, que delícia. Vai, Ja Ceara, solta o açaí. Passa pra cá, oxe. Ô, menina, eu só tenho mais essa colherzinha. Deixa eu raspar tudo. Não, senhora, Ja Ceara. Você não vai comer a última colherzinha de açaí de jeito nenhum. Não vai ser eu. Ah, nada disso. A última colher de açaí vai ser eu que vou comer. Ah, não. Deixa pra mim, por favor. Eu gosto mais de açaí do que vocês duas. Vai, pode me danar aqui. Me dá aqui. Não, não. Por favor. Solta, eu que vou comer. Eu já falei que vai ser eu. Solta, solta. Corta. Ai, deixa eu. Você derrubou o açaí, Ja Ceara, tá vendo? Ja Ceara, se você não fosse minha prima, eu juro que agora você ia ouvir. Acredito. A culpa não foi minha. Vocês se começaram. Que raiva, que raiva. Tá vendo suas oiundas? Se vocês tivessem deixado eu comer a última colherzinha de açaí, não tinha acontecido isso. Agora nenhuma das três ficou com a última colherzinha de açaí. É verdade. E você aí que tá assistindo, só você que gosta de açaí, comenta muito aqui embaixo. E deixa muito, muito like nesse vídeo. E vem vindo o cachorro na nossa direção. Ele vai comer o resto de açaí. E raiva o cachorro comendo todo o nosso resto de açaí. Tudo com poda, Ja Ceara. Nada bom de ser cachorro é isso, né? Pode comer tudo, né? Até o que cai no chão. 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 Até o que cai no chão.